Bom dia! Ainda diz bom dia! Bom dia! Bom dia! Incrível como ia dizer Madrid Hoje finalmente temos sol Que é muito bom Porque estou farta de chover Como podem ver há muitos Malta, mais uma tentativa para irmos andar de metro Será que vamos conseguir? There's someone behind me Tô horrendo! É para isto que nós queremos, não é? Espera, se calhar preciso disso Daqui a 2 minutos eu tô com o vento O vento De novo vamos começar! Tchau! Passa a 2 minutos Viva aädrita Viva aädrita Viva aädrita Viva aädrita Viva aädrita Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Não se esqueçam de subscrever o canal, atrassem-lhe as notificações, deixarem o gosto se tiverem gostado do nosso vídeo. E vemos-nos no próximo vídeo. Um beijo e um queijo.